É a aquarela de um astronauta feliz! Alô minha parceirinha maravilhosa! Olha qual que é! É o mundo gigante Em um só instante imagina agora Lugar de gente feliz Inventa o final que eu quis Sou uma tristeza pois chegou a hora Olha qual que é! É o mundo gigante Em um só instante imagina agora Lugar de gente feliz Inventa o final que eu quis Sou uma tristeza pois chegou a hora A vida, a vida é um sonho meu bem Quero ser outra em forma de tinta O traço da imaginação que vai além A aquarela da pintura mais linda Renato, meu mundo encantado Em caminhos traçados por cores e sons Liga a flutuar na imensidão A emoção em forma de tom Dragão, dragão imagina voar no céu Em um pedacinho de papel Uma gaivota bateada, vou com ela Meu barco navega, o sonho é velho Eu digo dragão, dragão imagina voar no céu Em um pedacinho de papel Uma gaivota bateada, vou com ela Meu barco navega, o sonho é velho Astronauta Astronauta Seu destino é ser estrela Superando as ceguelhas Colha flores no caminho Também quero viajar pelo espaço Régua e compasso Rumo ao infinito Onde estiver Levo a certeza Que eu vou eu só Aqueles que passam por nós Uma passarela colorida Talvez seja a própria vida Que descolorirá A poderosa e magia E vira E renasce Folha qualquer É mundo gigante Em um só instante Imagina agora Lugar de gente feliz E ver no final o que eu fiz Toma a tristeza Pois chegou a hora Folha qualquer É mundo gigante Em um só instante Imagina agora Lugar de gente feliz E ver no final o que eu quis Toma a tristeza Pois chegou a hora Olha a vida A vida é um sonho Meu bem Quero ser outra Em forma de tira O traço da imaginação Que vai além Amorelando A pintura mais linda Reinar no meu mundo encantado E caminhos traçados Com cores e sons Me dá por doar Na imensidão A emoção Em forma de tira Mas eu digo dragão Dragão imagina voar no céu Em um pedacinho de papel Uma gargota bateu Asas vou com ela Meu barco navega O sonho é a vela Dragão Dragão imagina voar no céu Em um pedacinho de papel Um baguio e bota Batiazas vou com ela Meu barco navega O sonho é a vela Astronauta Astronauta Seu destino é ser estrela Superando as enteiras Foi a flor e o caminho Também quero viajar pelo espaço É com aí compasso O mal infinito Onde estiver É uma certeza Eu vou ao sonho Aqueles que passam por nós Uma passarela colorida Eu vencer da própria vida Que descolorirá A poderosa Imagina e filha É agora É agora Olha qualquer É mundo gigante Tem um só estante Imagina agora Lugar de gente feliz E ver no final que eu quis Zou pra tristeza Pois chegou a hora Olha qualquer É mundo gigante Tem um só estante Imagina agora Lugar de gente feliz E ver no final que eu quis Zou pra tristeza Pois chegou a hora Zou pra tristeza Pois chegou a hora Zou pra tristeza Pois chegou a hora Que cena coisa real